Olha, a gente vai contar agora a história da Cícera, tá? Ela cuida desde 2017 do pai, que tem sérios problemas de saúde. Só que ele não tem acesso aos serviços de saúde porque simplesmente não tem nenhum documento. E tenta, imagina a situação, resolver isso há muito tempo e não consegue. Vamos ver. Cícera pouco conviveu com o pai. Ela tinha 12 anos quando seu Cícero foi embora. O reencontro aconteceu em 2017, quando descobriu que ele morava na rua. Era que ia fazer sete anos. Quando eu tinha, dois anos e pouquinho, me procuraram dizendo que meu pai tinha virado morador de rua. Que a esposa dele tinha tido um AVC, que a família não queria tomar de conta dele. Por esse motivo, ele tinha ido para as ruas. Ele hoje depende de mim, eu não tenho ajuda de ninguém, né? Dos quatro filhos que ele tem, eu sou a única registrada no nome dele. Os outros ele não registrou, porque meu pai era aquele homem que era muito namorador. Então ele fazia filho e vinha viver com outra mulher e não registrava. Amor de filha para pai não existe. Afinal, essa relação nunca foi construída. Mas nem por isso Cícera teve coragem de abandonar seu Cícero, ao contrário do que fizeram os irmãos. Mas o abandono não é só dos filhos. Seu José não tem documento. É como se ele não existisse. Para acabar com esse vazio, Cícera recorreu à defensoria pública, que nada fez até agora. O apelo que eu faço é para que algum juiz, vendo essa situação dele, analise o processo. Para ver se agiliza, porque eu estou com um advogado. Inclusive, eu até falei para ela que eu ia acionar a televisão para falar essa questão. E ela falou, tente, porque a gente não pode fazer nada. A gente fica dependendo da defensoria pública, do juiz, analisar o seu processo. E está lá, toda vez que eu falo, está em análise, está em análise e nunca sai de análise. Seu José, com mais de 90 anos, apresenta uma saúde frágil. Recentemente, ele precisou de atendimento médico. E a falta de um documento acabou prejudicando a recuperação dos ferimentos na cabeça e nas mãos. Infelizmente, eu não tenho como dar nenhum tipo de laudo, porque ele não tem documento. Ele é uma pessoa que não existe. Aí fica difícil a minha situação, porque a gente paga aluguel, a gente paga água, a gente paga luz. Tem fralda para ele, que fralda é caro. Tem leite que a gente compra. Eu não consigo levar ele no médico. Ele não foi vacinado da Covid, está entendendo? Ele precisa de assistência médica dentária, porque os dentes dele estão todos estragados. Ele sente dor de dente. Pois é, imagina a situação, só porque não tem um documento. A gente procurou saber, e em nota, o Tribunal de Justiça de Alagoas disse que o despacho, que despachou o processo, para que seja marcada o mais rápido possível uma audiência de instrução, onde a dona Cícera vai poder explicar a situação do pai. E, enfim, a gente torce para que esse problema seja resolvido. Um simples fato, um documento de identificação. Tomara que seja resolvido o mais rápido possível.